Bora de capítulo 12. Eu sempre, né, dou essa pausa porque vem cutscene agora. Começa daquele jeito. Você foi um bom cavaleiro, Don Quixote. Não vai se livrar dessa, Krause. Filhão, já se livrou. Tá nem por aqui, mas... Ah, eu já vi que tem umas plantinhas aqui, tem uma plantinha aqui. Cara, ficou muito simples a luta com o Krauser, mas ficou muito legal, cara. Ficou muito divertida, né? Quick Time Event, assim, né, é questionável. Eu acho que hoje em dia envelheceu, mas na época era tão legal também, né, o Quick Time Event. Esses dias eu zerei em live o World of War Ascension. Acho que eu acho Ascension que eu zerei. Tem seu valor o Quick Time Event, né? Então, atenção. Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio. Se você correr, talvez fique antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. É, devia. Cara, a Capcom vem fazendo uma parada incrível com os... Que é colocar remakes no jogo do ano. Esse jogo, ele vai concorrer a jogo do ano. Ele não vai ganhar. Porque ele é um remake. Tá? Resumo da história. Porque ele é um remake e talvez... Não, talvez não. Talvez vai ter Zelda. Vai ter bons jogos, né? Não é só porque ele é um remake. Não parece que não tem chance de um remake ganhar. Colocou o remake do 2, né? E vai colocar o do 4 também. Eu acho que não ganha. Porque é uma de Zelda, Diablo, Starfield, né? Então eu acho que não ganha. Mas, enfim. Alguém pode me ajudar a recuperar uma joia roubada por um corvo safado? Aposto que está no Ninho da Ave. É uma relíquia do Nosso Senhor e não pode virar brinquedo de pássaro. Venda uma esmeralda arranhada. Tá na área do pátio e a recompensa são 3 espinélios. E aquele abominável Ramon Salazar. Só ver uma foto dele já me dá arrepio. Faça-me um favor de um jeito de desfigurar o retrato dele no cômodo que aparece na foto. Pode ser? Não me importa como bater nele com alguma coisa pode funcionar. Desfigure o retrato. Ver fotografia anexa. Essa é uma sala... Ah, é o trono! Tá, pode ir para. Eu sei onde é, sei onde é. Bom, filhão. Gastei todo o meu dinheiro em você, né? Agora que eu pensei que foi uma má ideia. Só lá um negócio, só. Por questão de conquista, eu preciso comprar essa arma. Por mais que eu não use ela. O que eu preciso? É, eu preciso consertar coisas. Espera aí. Boa-se-a, James. Boa-se-a, James. Então, só calma aí. Eu peguei dois pedidos, né? São os dois pedidos que eu tenho. E eu acho que isso aqui vai me levar para outro lugar. Que no caso é o ladrão de joias que eu preciso na área do pátio. E na sala do trono... A sala do trono até depois... É depois... Puta, não dá para saber, né? Ele fala para onde eu vou. Ele nem fala para onde eu vou, mano. Mas o pátio deve estar... Ah, não. A sala do trono é para trás mesmo. Definitivamente eu tenho que voltar e fazer essas quests, hein? Tenho que voltar e fazer essas quests. Agora, pátio só que eu não estou vendo. Vocês estão vendo pátio? Para trás? Muralha, salão... Mudar de andar aparece mais... Ah, aparece a capela. Espera aí. Vamos lá. Profundezas, alto forno, minas, ninho... Salão, masmorras, mausoléu, pátio. Pátio! É aqui! Então eu preciso ir no pátio, pegar o ninho do bicho. É o jogo, claramente, né? Pelo salão nobre. Beleza, então, manos. Eu salvei. Vamos fazer questzinha secundária. É isso mesmo, manos. Agora eles vão ter... Bom, será que vai ter aquela boss fightzinha aqui? Aquele bicho que me atacou? Será que eles... Bom, eles devem estar do outro lado já, né? Estão o cu. Estão aqui me esperando ainda. Estou vendo algo balançando. Ah, não, 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 não. Ai, cacete! Sai! Filha da mãe, bicho! Tá. Vale usar a estratégia? Vale, né? Nem fudendo que ela foi pra outro, mano. Beleza. Enfim, o jogo deu essa função das missões secundárias, né? E eu acho bem legal fazer elas, porque, pô, dá uma boa aumentada na vida do game, né, mano? Eu acho consideravelmente legal o jogo ter adicionado essa sobrevida, tá ligado? Hum, colarzinho adornado, vai dar pra levantar uma grana, hein? Confissão de Ramon, prezado pai benevolente, abençoe a linhagem Salazar com um martelo de ferro. O pai fundador julgou os ensinamentos sagrados de los iluminados como malignos e perseguiu seus seguidores. Não só isso, ele roubou o bem mais valioso deles e selou sobre o castelo. Blasfêmia, insolência. Quanto tempo passei sofrendo por vergonha, por saber que o mesmo sangue corre pelas minhas veias. Qual foi, mano? Porque tem uma galinha aqui. Não tem tempo, hein? Não tem tempo. Não temos tempo. Não temos tempo. Sem tempo pra relaxar. Eles colocaram, chat. Eles colocaram. Maneiro, né? Ai, ai, vamos lá. Não é essa pintura, né? Ou é essa? Não me parece ser essa. Bilhete da criada. Ó, mestre Ramon. Com o procedimento de amanhã, finalmente, ultrapassarei os limites dessa casca mortal. O que sobrou de mim logo desaparecerá. Magnífico. O corpo sagrado é um milagre maravilhoso. A lealdade que jurei ao mestre Ramon é a única que ilumina o meu caminho. Nossos destinos estarão entrelaçados até o fim. Você já havia visto o tamanho, lealdade. Opa, que delicinha, hein? Adoro. Esse aqui é legal. Esse aqui é um puzzle bem divertido, mano. Ó, o redondinho tá aqui. Se o redondinho tá aqui, eu tenho que girar assim, ó. Só focar no redondinho. Brau. Ovo de galinha dourada. Olha aí, que belezinha. Então, eu preciso riscar esse quadro. Mas como é que será que eu faço isso aqui? Mas não era... Como que é o pedido mesmo? Deixa eu ver o pedido. Desfigure o retrato de Ramon. Mas, gente, esse aqui não é o Ramon, né? Ou é o jeito que o Ramon se coloca no quadro? Ah, esse é o Ramon, caralho. Não é esse o Ramon? Eu tô muito doido. Eu tô doidão. Eu tô doidão. Ah, tem que jogar o... Mas não tem o ovo. Quer dizer, tem o ovo dourado. Ah, a galinha botou o ovo. Ah, mas falou pra arranhar, né? Deve resolver. Caraca, era isso, mano? Mas tava arranhar, né? Por isso que eu fiquei tentando arranhar essa bagaça. Mas era pra jogar o ovinho da galinha. Muito obrigado, galináceas. Se cuida, viu? A casa é de vocês agora. Vocês mandam. Pode ficar tranquila. Pra que eu caí, ó. E até confuso, mano. Porque a faca tava em um jogo, dá todo uma de brada na gente, né? Fiquei até falando que, caralho, será que ele é Ramon filho? Vai que, né? Beleza, mano. Agora a gente tem que ir lá no pátio pegar o negócio. Bora lá. Certamente aquele ali, ó. Será? Esmeralda arranhada. Aí eu tenho que vender, né? A esmeralda arranhada. Acho que é isso. Venda a esmeralda arranhada. Beleza. Tranquilo. A gente vai até agora o... A gente vai avançar no game. Deixa eu ver. Tá ficando... Ah, tá ficando algumas besteirinhas pra trás. Tem tesouro e tal. Mas eu não vou... Não vou perder tempo com isso não, guys. Vamos, vamos, vamos avançar na campanha agora que eu acho mais importante no momento. Vou passar correndo. Ah! Filha da puta, o que foi isso? Mata essas baratas do caralho. Ah, foi ele explodindo. Pensei que uma barata tinha cuspido em mim, velho. Tá maluco, meu irmão. Foi o bicho que explodiu. Pode ir pá. Pensei que tinha tomado uma cataada, velho. Você é louco. Lá tá a torre do relógio. Aguenta firme, Ashley. Bom, beleza. Pizza pedida, vambora, velho. É isso. Vou jogar um videogame e comer uma pizza, hein? Nossa, isso aqui chama qualidade de vida, chat. Caralho, o jogo me deu logo munição de Magnum e munição de 12, filho. De Stryker. Ah, Stryker que é mais legal, hein? Munição de Stryker. Ai, filha da mãe. Nossa, tá bom. Eu já não matei 500 desse, velho. Caralho, não é a estátua dele, né? Caralho, não é a estátua dele. Caralho, não é a estátua dele. Caralho, não é a estátua dele. Apareceu item bom, tá vindo boss fight. É um bom argumento, né, mano? Falou fodido. Ui, barra de ouro. Equivale mais do que reais. Tem um tesouro maisinho aqui. Oh, senhor. Oh, senhor. Ouço um... Vocês estão ouvindo? Caralho, é a estátua mesmo, mano. Aqui não é a estátua, né? Acho que virou uma estátua, mas não era uma estátua. Era aquele... Porra, era o maior complexo esse bagulho. Eu lembro, lembro, porque... Uma coisa, lembro das mãos mexer. Não era as mãos que mexer, a gente não subia nas mãos. Ai, filha da puta, ele mexe! Olha aqui. Aaaaaah! Já oi? No, eu acho. Aqui. Então como faz? Tô na dúvida agora, hein? Achei, é ali, ó. Beleza. Filha da puta, tem alguém arremessando machado, cara. Filha da puta, tem alguém arremessando machado. Ficou! Vou ganhar! Filha da puta, tem alguém arremessando machado. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Cara, essa parte que eu passei eu errei Porque eu tomei dano, aí eu fico pensando Pessoal, dá run de no damage Como que faz passar ali sem tomar dano? Que susto, velho Eu vi a animação, mas eu pensei que ia ser mais rápido O bagulho demorou muito pra descer Esse kit tosco que eu tomei Puta merda, bicho Tudo que eu queria é essa munição Soltou a pelota Tá, beleza Ah, é você Filha da puta Para com essa porra Para com isso aí, hein Tomar no teu cu, rapá Olha eles vindo aí Olha lá quem vem virando a esquina Vem os bichos cantando da alegria Pestejando Vamos ver se eles vão chegar aqui Ah, peraí, peraí Ok, isso foi bem legal Tengo que parar minha flecha aqui Porque eu mereço Ai, mano, tá, isso foi divertido Isso foi divertido Tem mais um, tem mais um bobo Vai Olha lá quem vem virando a... Mano, será que eu deixei esse barril gigante pra trás? Eu sou burrinho, né? Bora subir, vai Elevador tem quatro cantos Ah, nem fudendo Sai daqui você, velho Cara, esse amigão aí tomou no zóio, hein Puta, me ferrei Tinha uma conquista Que é não deixar eles pararem o elevador Puta, um cara atrapalhou Um cara estragou a minha conquistinha Meu desafio, vocês acreditam? Ainda bem que não foco na minha gameplay, mano Eu ia ficar muito bravo agora Porra Porra Ai, filha da mãe Sai daqui, velho Não, 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 não Sai daqui, velho Sai daqui, velho Sai daqui, velho Puta, eu não acredito que eu não fiz o desafio por causa de um cara que pisou no elevador Pô, isso é muito injusto Pô, isso é muito injusto, sério Tô bem triste Mas vambora Pô Ah sim, foi legal Foi, mas, né? Eu não vou dar load Porque o meu plano é rejogar, né? Eu vou fazer a segunda run, né? Então eu vou fazer o New Game Plus e tal Aí eu pego tudo Ih, olha lá, olha lá Pera, pera Que filho da puta Que filho da puta, né, mano? Calma aí, calma aí Ali é o nosso bobo, nosso bobo Filha da puta Ele deu um passeio pro lado bem na hora Não dá, mano Eu gosto muito do meu fuzil pra deixar Ah, ganhei Finalmente ganhei bônus de fabricação de fuzil Tomar no cu O jogo inteiro fazendo É a primeira vez que eu ganho E gosto mais de jogar de fuzil, mano Tá me tirando É sério? Qual foi, velho? Tá me tirando que voltou tudo Filho da puta, né? Ah, agora você pode xingar em dobro Ali, ó Beleza Porra O jogo me trollou, velho Que mancada Caraca É... Será que eu tenho que ir devagarzinho? Beleza Não vou reclamar porque faz sentido, né? O jogo é muito realista, né? Qual foi? Qual foi, tia? Calma aí. Calma aí que eu ainda tô meio nervoso ali, que eu acabei de quase morrer. Olha aí, rapaz. Isso é lugar. Qual foi, bicho? Tu realmente acha que faz algum sentido você estar aqui? Muito bom, estranho. De nada. Cadê? Eu preciso vender o bagulho esmeralda arranhada. Que valioso, perfeito. Você é mesmo profissional. Tá, na troca não tem mais nada, só se eu quiser farmar uma grana com isso aqui. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Calma, bebê. Eu tô pensando, tô pensando. Você não vai querer saber, parceiro. Mas é isso, então? Eu tenho um relógio extravagante pra vender. Lixo ou luxo? E um colar adornado. Pera aí, deixa eu ver então aqui, porque eu tenho duas peças pra vender. Essa aqui, eu não tenho as coisinhas verdes nem... Ah, não bate. Esse aqui, eu consigo bater o vermelho e o azul. Então é isso que eu vou fazer. Vou colocar uma pecinha vermelha aqui. E vou colocar outra pecinha vermelha aqui. Show. Já compensou. Esse aqui tem quatro. Eu poderia fazer quatro diferentes. E é o que eu vou fazer, mano. É, depois eu acho que já chegou a hora da gente começar a farmar dinheiro com essas coisinhas aqui mesmo, né? Bônus de quatro cores, 52 mil pecitas. Boas-vindas. Vendo você, vendo você. Eu compro o que... Ah, o ovo cura. Então, então é isso aí, mano. Então eu vou vender esses dois... Estranho. Isso aí vale uma nota comigo. O que eu vendi? Hehehehe. Obrigado. Eu acho que eu vendi o bagulho errado. O que eu vendi? Alguém viu o que eu vendi? Eu acho que eu vendi... Ah, barra de ouro. Ah, então tá bom. Em choque, mano. Em choque. Caralho, minha Red Knight vale 200k. É... Não, na real eu vou dar uma segurada de dinheiro. Uma arma sempre tem o e-mail de sempre. Pra... Vou ter que comprar todas as armas do game mesmo. Então agora tá pra dar uma segurada. Eu tô bem de recurso. Tô bem de arma. Muito bem de recurso, de vez de passagem. Ah... Vou fazer uma stunzinha, vai. Mano, eu tô com o meu inventário entupido. Que doideira, né? Beleza, né? Inclusive, zero reclamações. Hum... Tem outra verdinha ali. Que arma eu não tô... Não, vou levar todas. Foda-se. Tô usando muita balestra, não. Mas é que nunca se sabe, né, mano? Essa balestra, ela é complicada. Às vezes, do nada, você entra numa boss fight. Ela é tipo a melhor arma da parada, tá ligado? Então, entreguei a garota a você, como prometido. Diga ao nosso senhor, para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Filho da... Maldito Esca. Ashley! Phil! Tão tolo, senhor Kennedy, receber a graça de Lord Sadler, que ainda assim não consegue... Seu vulgar, seu vira-lata! Barbaró! Barbaró! Poucas, poucas. Adorei poucas ideias aqui, filho. Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu. O poder de Deus! O palco está pronto para o ato final. Filho da... Ele, Igor, foi em mim. Cara, isso é muito desrespeito, sério. Você não passa por que me derrubar de mim, o melhor que me envia. Então, você me envolve demais. O meu diálogo já acabou. Não me inclui nessa merda de roteiro. Vem em mim. Então, por que não me mostra como é um roteiro de primeira? Com suas ações. Caralho, o jogo foi muito legal comigo agora. Agora ele trolou. Tá, eu tenho pouca chance de atirar nele, pelo jeito. Tem algum esquema que eu não peguei, hein? Tem algum esquema que eu não peguei, velho. Eu tenho mais um hit, peraí. Tem algum esquema que eu não peguei, velho. Tem alguma leitura que eu ainda não fiz dessa brincadeira, mano. contar. Claro, cabe o meu Deus. Vai ser o seu inferno. Você me envolve哈囉. Maldito, maldito, maldito seja. Feioso Tá Definitivamente tem alguma coisa Dessa luta aqui que eu não pesquei, mano Ó, vamos lá, vamos, vamos, vamos insistir aqui na briga Corno Eu vou ser mais significado em caminagem no seu corpo Cada teu Última coisa, mal posso esperar Por que ele está olhando assim pra mim? Pra mim Ó, trevo, salança Taca, eu vou te silenciar Puta não, já equipa a faca certa, cacete Fico, eu sempre pego a faca errada nessas horas Matou, né? Tá, eu só não estou tão triste de ter morrido Porque eu lancei, eu mandei mal demais nessa luta Eu mandei mal demais, assim, eu não peguei muito É... Eu não manguei muito do... Da movimentação dele, eu não entendi o moveset dele e tal Eu vi que, tipo, quando ele cospe, eu meio que ficar nas escadas é uma boa O maior problema, na verdade, agora é esse tacklezão que ele deu aí Bom, a gente vai entender A pistola, pelo jeito, é o suficiente pra machucar ele bem Então não se envolve demais Seu grande ato já acabou Não me inclui nessa merda de roteiro Vem em mim Então por que não me mostra como é um roteiro de brilhinha? Com suas ações Isso foi um ato de rebeldia Ele para de tirar depois de um tempo Beleza Isso aqui é um bom lugar, mano A pilastra aqui me defende bastante, mano Meu caro, você, você é seu recheio Eu não tenho de mirar Você caiu nessa Que bonito, que bonito Que ótimo dançarino de bolero Oh, meu caro, esse vídeo não está me ensinando Isso aqui machuca muito mais com a facada Absurdos mais Olha o palavreado, meu Lord O que os outros vão pensar? Você vai morrer Uma morte lenta e dolorosa Desgraçado, desgraçado e insolente Ai, que filho da puta, mano Me acertou no cantinho, velho Está com dor Incomodado Quanto sofrimento Não é possível Ai Tem horas que ele manda muito bem, né Tem horas que ele acerta muito Mas tem horas que ele é meio burro O que está fugindo É um insolente Oh, não Esse desgraçado Não vou deixar Ele coloca umas traps Ou é a impressão minha Eu estou com muita impressão Que ele está colocando Umas armadilhas no rolê Tá ligado Ou é a impressão que ele é meio burro Ou é que ele está colocando Ele está colocando Tá lá, garoto Na humilda Ou nada, hein Ou nada, ou nada, ou nada Pouquíssimas ideias pra cima dele, filho Rouge de lábios, explica bastante coisa Né, não? Cara, como que mata um boss desse Naquela run só de faca? Eu vou procurar algum gringo aí Que já tenha feito a run de faca, mano Caralho, né, mano? Que bagulho surreal, velho Porque ele se movimenta muito por cima e tal, né É um bagulho meio chatinho de De marcar ele, mas Enfim, né Que bom que deu tudo certo Não foi tranquilo a luta Não foi tão difícil, não A primeira foi difícil que eu tava todo perdido, né Tava todo barata tonta Que tamanho do bicho que a gente matou, velho Cara, tu é nojenta, irmão Ashley Não posso perder tempo É, mano Essa história Cara, esse bagulho É tipo assim Acho que quando você vai fazer uma run só faca É uma coisa Mas esses ataques críticos de faca São muito bosta Quando você tem as armas, tá ligado? Ah, caralho O barquinho Qual foi, cuzão? Ah, mosquinho, mano Devia ter dali Devia ter mandado a braba Não 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 Desculpa, chat Ah, acabou Perdemos Perdemos o jogo A Ashley foi completamente sequestrada Por causa dessa minha volta extra de elevador É O Krauser já Assumiu a sua verdade Filha da puta O que foi isso, meu irmão? Caralho O Cezé Lutinha acabou de salvar a minha vida Sério, sério Sério Eita, chegou a pizza, chat Bora Isso aqui é a pizza Mas vamos terminar esse capítulo Ô Ô, controle de praga Não, não precisava Você mata um ratinho Se dá contagem, legal Se não dá contagem, a gente para, né? Uma pena A gente acaba matando um membro da família rato Mas eu mato só o primeiro Para os outros eu dou uma chance Ah, filha da puta Eu fui uma decepção, meu senhor Não consegui realizar seu comando final De manter o garoto longe do caminho da perversidade Notei o temperamento maligno do mestre Ramon Durante sua juventude Quando ele descobriu que uma criada zombou dele Dizendo pulgarcito Pulgarcito Pelas suas costas Chamou-a em seus aposentes privados Depois de forçá-la a se ajoelhar Ramon encharcou o rosto dela Com um frasco de ácido sulfúrico Que tirou do seu bolso O jovem mestre observava satisfeito Enquanto a serva se contorcia em agonia À medida que a pele derretia de seu rosto Seu sorriso perverso assombra meus sonhos até hoje Com o passar do tempo A deslealdade de Ramon só aumentou E aquele culto infernal Logo descobriu que poderia se aproveitar De seu coração vulnerável Demônios malditos Eles manipularam o mestre Ramon E o transformaram em seu fantoche E pior de tudo Conseguiram usá-lo para libertar as plagas Que a família Salazar tanto se esforçou Para manter trancafiadas Senhor Diego, fique tranquilo Pretendo vigiar o mestre Ramon até o fim Seja qual for o nosso destino Como servo fiel da família Salazar Desde o meu nascimento É meu dever a penitência a vocês Caralho, o jogo Eu acho que eles fizeram uma boa dosagem De texto, de background Ele tá fazendo esteira Aquele ali, né Normal, é o cardio Perfeito Não vou ter que nadar, então Caralho, eu adoro um barquinho, né, mano Como pode, velho Leon Leon loves a boat Nossa, vai acabar assim mesmo? Mano, não dá vontade de parar este jogo, né Que da hora, né Ai, que joguinho gostoso Tamo indo pro capítulo 13 Senhoras e senhores É isso mesmo É isso mesmo Olha, deu 20 horas de jogo É porque eu fico explorando, né Eu fico enrolando Caraca, né, mano Belo jogo, belo jogo Tá muito legal